Música Considerando o feriado do dia 15 de novembro, a Polícia Militar do Amazonas, por meio do Comando de Policiamento de Aresu, dá continuidade à Operação Natal da Paz e deflagra também a Operação Rio Amazonas, ação CPA Sul 24 horas, visando a segurança dos cidadãos, prevenindo e reprimindo crimes contra o patrimônio e contra a vida, além de preservar e manter a ordem pública. O comandante do CPA Sul detalha as ações que estão sendo desenvolvidas no policiamento. Estamos com o efetivo de complementação da Zona Sul, um motorizado, estamos com o apoio do policiamento especializado, ROCAM, Força Tática, o policiamento do Corpo e Damião, policiamento ciclista, Politu. Então várias unidades estão aí apoiando a zona central de Manaus, onde nós teremos aí nos próximos dias aí uma grande quantidade de pessoas nos comércios para fazer as suas compras natalinas. Até o dia 6 de janeiro para trazer segurança à sociedade amazonense. A comunidade agradece o trabalho desenvolvido pela Polícia Militar. Temos segurança do policiamento, que agora a chegada de final de ano, o número de pessoas é maior aqui no centro. Então é uma satisfação tê-los aqui para a nossa segurança, porque o povo precisa de segurança. O povo agradece todos os dias vê-los aqui. Para mim é uma satisfação muito grande ver a polícia fazendo seu trabalho na rua. Parabenizar a Polícia Militar desde já. Polícia Militar do Amazonas. Servir e proteger.